A UFSM, pela primeira vez, conta com uma ambulância e uma equipe especializada no atendimento de urgência e emergência no campus. O Serviço de Emergência Universitário SEU, desde o início de maio, presta serviços em saúde para toda a comunidade acadêmica. O SEU, ele faz o atendimento pré-hospitalar, ele resgata o paciente no ambiente que for solicitado, ajuda, vai até lá, se desloca com a ambulância e com toda a equipe e dá aquele primeiro atendimento. O Serviço de Emergência Universitário é um serviço novo na Universidade de Santa Maria e ele funciona a partir de um chamado de alguém que esteja passando mal, se sentindo mal, que sofre algum acidente. E a pessoa liga para o celular do serviço e a gente se desloca juntamente com a ambulância e a equipe para atender esse chamado. Esse paciente, ele é primeiramente avaliado pelos profissionais, médico, enfermeiro, técnico, e a partir disso ele é encaminhado ou para o hospital universitário, que seria a referência, ou para alguma das unidades de saúde do município. O número é 991974769. Ele aceita ligações a cobrar. A ambulância é uma ambulância bem equipada, ela pode dar o primeiro atendimento para as principais emergências que ocorrerem. Ela tem o atendimento para imobilização, a gente tem maca rígida, coxins, talas de imobilização, a gente tem o aparelho cardioversor, que é em caso de paradas cardíacas, arritmias, a gente pode dar esse primeiro atendimento. Medicações de emergência também, analgésicos potentes, adrenalina, medicação para fazer nebulizações, caso de dispneia, por asma, uma crise de asma, por exemplo. Nesse momento nós estamos fazendo ações de saúde, tá? Nós fizemos já ações de saúde relacionadas à hipertensão arterial, tá? Que foi o dia, dia 26 do mês passado, que era o dia do combate à hipertensão arterial. Então nós verificamos a pressão arterial das pessoas, né? Dos servidores, das pessoas que estavam, se encontravam no hall de entrada da reitoria. E agora, nesse momento, estamos fazendo a campanha contra a influenza, né? Então estamos aplicando vacinas contra a H1N1. Eu acho que a universidade, mais uma vez, está cumprindo com o seu papel social, né? Estar tendo atenção com os seus servidores, com os seus professores, com os seus estudantes. É o papel da administração, é cuidar dos seus. Eu acho que é isso que está acontecendo. Nós que trabalhamos aqui, né? Que vivemos dentro do campus. Eu fiquei sabendo essa semana, né? Sobre o serviço e acho interessante também, porque a universidade é muito grande. Ela tem um corpo de alunos, docentes, muito grande. E eu acredito que vai ajudar bastante, vai ser bem utilizado. E eu acredito que vai ajudar bastante, 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 vai ajudar bastante,